A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está aqui? Este percurso até o forno era feito durante várias centenas de metros. Carregados, percorrendo caminhos pouco estáveis, estes homens tinham necessidade de parar para descansar. Ao chegar ao forno, a pedra era perdida em pedaços mais pequenos. Deu tamanho de uma mão fechada, para facilitar a cozedura. Há muitos anos atrás que já se explorava este filhão de calcário, que é a única maneira para fins industriais, para esta ação do calcário, que depois de cozido nos fornos era adicionado à água e dava-se uma reação quente em que liberta-se a hora hoje e se transforma o calcário em caldo. Como não havia água canalizada nas proximidades do forno, era necessário transportá-la da nascente mais próxima. Esta tarefa ingrata foi habilidade de castigo dos presos ou pagamento de promessa. Era uma atividade exigente, porque assim que um barril chegava à casa do forno, o conteúdo do anterior já havia sido gasto. Para alimentar o forno durante a cozedura da pedra de cal, era necessário a madeira ou o carvão. É um trabalho de pesão, bastante pesão, só para a gente chegar à serra e fazer isso, só para chegar à serra e a pedala e a ferramenta já ser um sacrifício para se escalar. E depois andar a serra a preparar a lanha e chegar à beira do forno, porque a lanha não estava ali à beira do forno. Tem que se andar, às vezes um groto ou nós, para transportar a carga para a beira do forno e a tampa da tela. Para ultrapassar as distâncias devido à difícil lurografia, a criatividade transformou-se numa ajuda preciosa para aliviar o esforço durante o transporte. Criou-se o fio. Era um meio de transporte que se fosse para vir a serra até cá abaixo, demorava quase um dia para chegar com um olho de banho à casa. Era com um olho de barras, quase não fui grande e precisava de duas ondas de cada lado, de cada barra. porque aqui não fui grande e é preciso bastante força. Não há luz de dentro, não é? Não é? Pode agora. A minha fecha tinha americauimento, os outros dois meio. Isso variava consoante o lugar caramontoso. Era junto à casa do forno que convergiam todos os materiais. Pedra, lenha e água. Primeiro era carregar o forno. Primeiro pôr a sandália e depois arrumar uma camada de lenha. Depois arrumar outra camada de pedra. Depois através sempre, igualmente, sempre a esquerda tem o colo. Sempre uma camada de pedra e uma camada de lenha. Uma camada de pedra e uma camada de lenha. E o forno que ela se carregava não era a sandália de lenha hoje. Ela era com sandália de baixo para cima. Era caloma que lhe apontava com a... É assim que o senhor zatér? É assim que o senhor venceu. Foi assim que a pedra é para... Depois de estar cozeira ou tordeia, chamava-se a arriar o forno. Era talhar os ferros, cadentei e tirá-lo. Aquilo vai caindo para baixo e vai lá, três de dentro do Moróco, a puxar o calo para a roda. Mas aquilo vem pedra a enha. Conforme vai puxando, está uma da talhágua e vai desfazendo e vai ficando em calo. Esta reação libertava vapores tóxicos que atacavam as vias respiratórias. Mas enquanto vinha-se à porta, aquilo é que era espirrado e deixasse o salho pelo barrigo. Tinha-se os paulim, mas os paulim era louvorado. E não era calcárico só que se dedicasse a cair. Uns não aguentam e outros também, os que aguentam, deitem sangue pela boca. O calcárico não ficava completamente cozido, era submetido a uma nova cozedura. Depois vai a espalhar para ficar meia água, depois vai a ser a andar. Para ser a andar a cala, aquilo tem que escoar, tem que ficar meio aceita. Porque senão ela pega no arão de coisa, como é que é a cala? Pronto, sentava a cala, quando estava a trabalhar como a quiser. Após tirandada, a cala era medida utilizando o alqueiro e deitada em sacas para venda. Juntavam-se grupos de homens e mulheres, de 20, 30 pessoas. E, por exemplo, havia uma pessoa que estava a construir uma casa, queria quatro moios de cala. Venham cá, juntavam-se pessoas sofisticas para levar quatro moios de cala. Cada um levava 10 alcanes, 8 alcanes. E iam aos grupos, para esta variedade abaixo, para as obras, ou para os postos de venda de cala. Postos como na Serra d'Água, no Seixão, no Porto de Meios, na Ponta Delgada, na Boa Ventura, por aí adiante. É sempre raro que não usava o burro para a carregada de cala. Isso aqui não havia, não é? Não há burro. Que fome para levar a cala. A cala era transportada por homens e mulheres, que percorriam por vezes distâncias superiores a 20 quilómetros. Foda-se. 20 quilómetros, não é? Nós estamos a chorar por caminhar 15. E um quilo que é a cala. 20 quilómetros. Eu nunca nadava no cal tipo de quanto a pensar a a de saco na cala. 12 quilómetros, e assim ficou. Mas lá para a caixamento, não é? Esse é o que é isso aqui, não é? Até à década de 1970, a cal teve, entre outras, uma grande utilização na construção civil. Passado este período, houve um declínio nesta produção, resultante do aparecimento e popularidade de outros materiais. Depois há muita gente que não trabalhava muito com caldo, feava as sementes. Quem é que compra? Eu não sei para que compra. Não tem vendagem. Quem é que compra? Não tem vendagem.